Bom pessoal, eu recebi algumas fotos de um grande amigo meu, que é o Rubem Ferreira Jr., que vai trabalhar na sinalização do Grande Prêmio de São Paulo. O Rubem trabalhou comigo alguns anos por alguns Grandes Prêmios do Brasil, entre 2003 e 2008. E hoje ele me mandou algumas fotos do Tempra, que foi o safety car no GP do Brasil de 93, que acabou ficando super conhecido, o Tempra, que foi o que trouxe o Ayrton no final da reta oposta, quando ele parou o McLaren, até os boxes. E esse carro foi resgatado pelo Ivan Guzmão, que fez uma epopeia alguns anos atrás para resgatar esse carro, que acabou praticamente sumindo do mapa. Depois do GP do Brasil, ele acabou sumindo do mapa, o carro foi para as mãos de um italiano, um descendente italiano, depois passou por alguns outros donos, até que esse carro foi resgatado aqui no interior de São Paulo, em São Roque. E o Ivan acabou comprando o carro, e automaticamente reformando ele, colocando os decalcs da época, um giroflex e tudo mais. E aí agora, o GP de São Paulo, ele vai estar junto com outros carros antigos, em um desfile, vai ser bem bacana, bem emocionante, eu acho que vai ter um sódio do Ayrton também, na janela do Tempra, assim como o próprio Ayrton em 93, saudando o público. E outro carro também que vai estar nesse desfile, que é o Maverick Berta, que foi usado pelo Luiz Pereira Bueno, é um carro lindíssimo, eu tive a oportunidade de ver esse carro em 2002, quando teve os 500km de Interlagos, um desfile de carros antigos também, uma espécie de um track day, né, na época a gente não chamava de track day, e esse carro esteve presente, um carro lindíssimo, aquele com aquelas rodas gigantes na parte de trás, e que marcou a época, realmente, uma baita de uma potência e tudo mais, o Maverick Berta Hollywood, né, o Maverick Berta Hollywood, tá ok? Então é isso aí pessoal, é só um vídeo rápido, faz um bom tempo já que eu não gravava nada aqui, e aí eu espero que vocês, quem for para o Grande Premium, se divirta bastante, e apreciem esse momento bacana e nostálgica que vamos ter aí, acho que no sábado, que vai ter esse desfile, e vai ter logicamente o Tempra, né, com esse sósia do Ayrton Senna, lá internados, tá ok pessoal? Aí, e no, na descrição do vídeo, abaixo eu vou estar deixando o link da matéria completa, que foi feito pelo, pelo GE, acho que foi em 2018, tá ok? Então aí vocês, podem estar lendo ele de forma, completa, para pegar todas as informações, tá ok? Então é isso aí pessoal, até mais, obrigado. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri